Na noite de segunda-feira, dia 30 de outubro de 2023, foi realizada a 33ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de Alto Garças. Na ocasião, os parlamentares realizaram apresentações de proposições. Os vereadores que utilizaram deste espaço foram Divino Rosa de Miranda, Cristiana Pereira da Silva e Fábio Adriano Agulhão. As sessões acontecem todas as segundas-feiras, a partir das 19h. Participe e acompanhe o trabalho do seu vereador.